Se juntarmos E o encarnado Vai tudo dar ao triste negro Do meu fado Vou andando Pelas ruas tão queridas Bem sabendo Que tantas delas são proibidas O cinzento desta noite Pesa tanto E eu sem saber para onde ir Neste meu pranto Meu amor, se eu não estou ao teu lado Sou um qualquer tom, num qualquer fado Corro a noite inteira só Para estar aqui Meu amor, se eu não estou ao teu lado Sou um qualquer tom, num qualquer fado Corro a noite inteira só Para estar aqui De repente Já cansado de tanto andar À procura Do teu olhar Para me deitar Nascido de um poema Que está à venda Meu coração lá vai E não há ninguém E não há ninguém Que o prenda Meu amor, se eu não estou ao teu lado Sou um qualquer tom, num qualquer fado Corro a noite inteira só Para estar aqui Meu amor, se eu não estou ao teu lado De um som, num qualquer tom, num qualquer fado Corro a noite inteira só Para estar aqui Vem, meu amor Vem salvar o meu corpo aflito Vem, meu amor Vem salvar o meu corpo aflito Meu amor, se eu não estou ao teu lado Sou um qualquer tom, num qualquer fado Sou um qualquer tom, num qualquer fado Corro a noite inteira só Para estar aqui Meu amor, se eu não estou ao teu lado Sou um qualquer tom, num qualquer fado Tu faz-me relembrar porque é que eu estou aqui Vem, meu amor Vem salvar o meu corpo aflito Vem, meu amor Vem salvar o meu corpo aflito Se juntarmos Todas as cores da cidade Bem, meus amor Sim, vamos lá Vem, meu amor Vem, meu amor Obrigado.